Olá a todos e todas, meu nome é Bruno e eu irei apresentar hoje a ferramenta que iremos utilizar em nosso evento na semana que vem. Trata-se do StreamYard. Ele é uma ferramenta que a partir dos nossos testes se mostrou estável, operacional e muito simples. A interface dela é bem intuitiva e ela tem a seguinte vantagem. O OBS funcionava como uma espécie de ponte entre o Google Meet, ou outra sala de reuniões, e o YouTube. Já o StreamYard, ele é ao mesmo tempo a sala de reuniões e o canal de transmissão para o YouTube. Nesse sentido, nós iremos nos reunir na sala proporcionada pelo StreamYard e ao mesmo tempo faremos a transmissão para o YouTube. As apresentações ficarão gravadas no YouTube e após finalizá-las eu farei uma pequena edição, cortando o início, o fim, etc. Bom, como funciona o StreamYard? Eu estou na minha área do administrador. Eu, outro professor, outra professora poderá assumir esse papel. Se eu não quiser aparecer durante transmissão, basta clicar em remover e eu posso voltar novamente. Eu inseri um banner da sociedade latino-americana de estudos sobre as cruzadas e as ordens militares. Mas é possível inserir outros banners também, outros modelos. É muito simples de produzir. Inserir também, é possível inserir o nome do palestrante ou da palestrante. Bom, é possível fazer o convite, enviando o link para o palestrante ou para a palestrante, compartilhando o link. A partir desse link, a pessoa poderá acessar a sala de reuniões. Uma outra questão importante. É possível projetar o PowerPoint. Basta clicar em Share Screen, compartilhar a tela. Pode selecionar a tela inteira ou a janela do aplicativo. No caso, eu vou selecionar a tela inteira. Cliquei na tela e compartilhar. Percebam que a tela do meu computador ficou compartilhada ao mesmo tempo que a minha imagem da minha câmera aparece. Isso pode ser feito com os demais convidados e as demais convidadas. Eu posso projetar meu PowerPoint, normalmente. E iniciar a apresentação. É apenas um teste para demonstrar a estabilidade da ferramenta de transmissão. Inclusive vídeos, se forem necessários, serem projetados. Posso sair normalmente. E posso também alternar com o modo de exposição da tela. Durante o intervalo da transmissão, é possível também projetar uma tela de descanso com a logo da sociedade ou a logo das instituições participantes. Para finalizar o compartilhamento da tela, eu clico em não compartilhar e volto novamente à tela do apresentador. Quando tudo estiver organizado, eu clico em Go Live e a transmissão ocorrerá simultaneamente no canal da sociedade no YouTube. Após a finalização da apresentação, eu clico em encerrar a live, encerrar a transmissão. Eu sugiro que 30 minutos antes da apresentação, nós nos reunamos aqui na sala do StreamYard para testar os slides, testar a transmissão, testar a estabilidade da conexão. Fazer os testes para que todas as apresentações ocorram da melhor forma possível. Qualquer dúvida, qualquer comentário, estamos à disposição. Se cuidem, fiquem bem e é uma satisfação trabalharmos juntos e juntas. Até a próxima semana!